Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal. São 6 horas e 5 minutos, está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, mais um Bandeira 2. Quarta-feira, uma ótima quarta-feira, para você que vai para o trabalho, vai para a luta, muita coragem, disposição e que Deus lhe acompanhe, viu irmão? Bom trabalho, bom trabalho para você. Claro, não esquecendo que nem tudo passou, álcool, máscara, álcool em gel, então também, higienize o seu local de trabalho e vamos à luta, não é? Isso, nós estamos vencendo, aos poucos nós vamos vencendo. Quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, é o Bandeira 2 chegando firme aí na sua casa, caia para a pista também, daqui a pouquinho nas redes sociais, vai adicionando também, vai ligando e também vai mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho os números para você participar. Senhora dona de casa, a senhora que é minha colega, companheira, parceira de todos os dias, não posso esquecer da senhora, bom dia, bom dia para a senhora que é a última que deita, a primeira que levanta e não falta atividade direta aí na sua casa. Bom trabalho, colega, também tenha uma ótima quarta-feira que a senhora merece. E você vai ver, no programa desta quarta-feira, quadrilha que estaria praticando assalto da região do Anil, é conduzido para a delegacia. Foram cinco indivíduos que acabaram sendo presos pela COI, que é a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Duas armas foram apreendidas e também um veículo, esse carro eles haviam tomado de assalto, haviam roubado esse carro. E nem mesmo a polícia tem noção, até agora, não param de chegar vítimas ainda agora pela manhã, lá no plantão central, lá da Rua do Norte, as pessoas foram roubadas, foram assaltadas aí por esses indivíduos. O que a polícia quer saber agora é quantos assaltos eles praticaram nesse tipo aí de situação, de roubar o carro e sair fazendo assaltos aí pela cidade. Os cinco foram autuados em flagrante. E mais, você vai ver também, suspeitos de roubarem a agência dos correios lá em Curulupu acabaram sendo presos. A polícia lá é o 25º BPM, 25º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Localizou os caras roubarem o correio e foram lá para o CAIS, lá da cidade de Curulupu. Aí não deu outra, acabaram sendo presos lá pelo pessoal lá do 25º BPM. E mais, homem é conduzido para a delegacia de Bacabal por suspeita de... O senhor quer ouvir mesmo essa notícia agora de manhã? Manda os meninos lá para o quarto. É, o indivíduo foi preso lá porque pegou a criança e passou, a criança estava sentada na porta, ele foi e beijou a boca da criança de dois anos. Beijando de língua. Rapaz, o senhor acredita? Ele foi preso, ele foi levado para a delegacia. O pai da criança viu e chamou a polícia. Deu muito sangue frio o pai dessa criança aí. E ainda você vai ver também, marido enciumado, toca fogo na casa depois de brigar com a esposa lá em Coruatá. Coitada, perdeu tudo. Perdeu tudo, queimou tudo, tocou fogo. Só por ciúme o indivíduo lá. Acabou tocando fogo na casa, queimou tudo. Olha, gente, o programa está no ar. Vamos cair para a pista. Vamos lá. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia para quem ainda não tinha visto, quem ainda não tinha o prazer de ter encontrado agora pela manhã. Uma satisfação, viu, meu colega? Uma satisfação, meu parceiro. São seis e nove. Bom dia para os carregadores aí que abastecem as feiras, os lombadores, como são chamados. Bom trabalho também para vocês também. Pessoal aí das feiras, os feirantes. Oi, anjo da guarda. Pessoal lá na feira, lá da cidade operária. São Bernardo. Obrigado também. Bom dia para vocês aqui no Mercado Central. Os meninos aqui no Mercado Central. Lá no Mercado do Peixe também. Bom dia. E bom trabalho para a feira do bairro de Fátima, João Paulo. E todos vocês, feirantes também. Bom dia, dona Severino Mosquito, aqui na feira aqui do bairro da Liberdade. Ô senhora, vamos lá, a sua vitrinha aconteça aqui mesmo, viu? Vamos lá. A senhora pode já começar a mandar a sua mensagem, áudio, vídeo, foto. Você vai mandando porque é confiança total. A senhora confia na gente e confia na senhora, viu? É uma relação de confiança que cada dia vai ficando mais forte. 991-666-1463. Pode ligar também. Você pode ficar à vontade. 321-430-14. Está lá aparecendo para você. Olha lá. 998-991-666-1463. Se quiser sigilo, também tem. Olha aqui, a coisa não está nada bem, viu? Apareceu um por aqui que está botando rápido para subir em garrafa. Você pode mandar, que é guardado o sigilo da sua identidade também. E vá ligando. 321-430-14. 421-14, portal de notícias. Não tem nada melhor, viu, senhor? Porque sai de casa agora pela manhã, muito bem informado. E você encontra as principais notícias lá no ma10.com.br. Vá lá também, se preferir, mandar o e-mail b2-slz, arroba-sistemadifusora.com. E não esqueça aquela visitinha no blog do Silvão Alves também, viu? Pois é. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia mais uma vez para os senhores. Siga também lá nas redes sociais. Muito obrigado. E olha, um veículo. Esse carro tinha sido tomado de assalto. Logo cedo. E aí, no período da noite, foram vários assaltos praticados. Um carro que chama bastante atenção. Um Cross Fox, de cor amarela. E aí, esse carro aí saiu fazendo assalto. Aí foram vários assaltos praticados. E já no período da noite, eram cinco indivíduos armados que estavam dentro desse carro aí, roubando todo mundo. É na parada de ônibus. Era no estabelecimento comercial. Eles bateram de frente com os homens da COI, que é a Companhia de Operações Especiais, comandada pelo Major Araújo. Entendeu? Aí foi chapa quente. Dois acabaram sendo presos. Os cinco acabaram sendo presos. As armas apreendidas. Os objetos também. recuperados, além do veículo. Você imaginou? Tem gente aí que perde o carro e nunca mais vê. E desaparece com o carro das pessoas aí. Esse moço aí, pelo menos, teve sorte. O carro dele, questão de horas, foi recuperado. Ali no Anil, por trás da faculdade. Ali do bairro do Anil. Olha lá. Acompanhe. Está na lente. Olha só. Pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Pessoal da COI. É um veículo tomado de assalto. O veículo está ali, estacionado, já ali do outro lado. Já foi recuperado. E são cinco indivíduos conduzidos para cá, para a delegacia. Objetos apreendidos, inclusive, armas que foram encontradas. E as vítimas estão aqui, já na delegacia. São inúmeras vítimas aí, porque foram inúmeros assaltos aí, que eles praticaram. Qual foi a situação lá, comandante? Mas a gente escutou pela via de rádio, né? O CIOPE informando que tinha sido um veículo roubado, um cross-fox amarelo. A gente saiu em perseguição, até fazer a localização dele, entendeu? Fizemos a detição deles. Todos ali por trás do seu, no Anil, na Avenida dos Franceses, né? Isso aí foi um trabalho, né? Que o nosso comandante, o Major Araújo, sempre peça que a gente faça isso daí. Então, estamos indo atrás. Olha só. Muito obrigado aqui ao pessoal da COI. Obrigado também ao Major Araújo, que é o comandante da unidade. E o pessoal gentilmente nos atendeu aqui, né? Um trabalho muito bem feito, né? E que acabou não só recuperando o veículo, mas também tirando de circulação, no caso, esses dois indivíduos aí. Como ele disse, o proprietário já está aqui na delegacia. Você sabe que, às vezes, aí é difícil até recuperar um veículo desse, né? Às vezes demora um certo tempo, mas aí eles agiram, foi pronta a resposta, né? De imediato, eles acabaram conseguindo recuperar o veículo. O veículo está aqui do outro lado, aqui. O pessoal da COI, como eu já disse, que é a companhia de operações especiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E são inúmeros assaltos. Conforme eu já disse, o número de vítimas ainda não se sabe. Não se tem a maior quantidade exata de pessoas que foram assaltadas, porque as vítimas ainda estão chegando na delegacia, foram inúmeros assaltos armados de facas de revólver que estavam fazendo aí na cidade. E aí, rapidamente, acabaram conseguindo encontrar o veículo e prender os assaltantes e fazer a apreensão também das armas, que agora estão apresentando aqui no plantão central aqui da Rua do Norte. Pois é. E o proprietário foi lá na delegacia para rever o seu veículo, que havia sido roubado, tomado de assalto aí. Resta saber agora, desses cinco indivíduos aí, quantos assaltos eles fizeram. Porque foram inúmeros assaltos pela descrição do carro. É um carro que chama bastante a atenção pela cor. Então, foi fácil as pessoas registrarem a ocorrência, comunicar lá no CIOPES, no 190, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, a ocorrência de roubada. Tinha um facão também, você viu o tamanho do facão lá, que eles ameaçavam também as vítimas. Foi dia de assalto. Ontem teve o policial que reagiu ao assalto, lá na cidade de Operária, foi baleado. E o assalto lá de Cururupu, que você vai ver também daqui a pouquinho lá nos correios lá de Cururupu. Bom dia. Bom dia, a Silvia Botão, lá da Vila Pedro Careca, no município de Passo do Lumiar. Obrigado, bom dia. Oi, Andrelina, aí da Associação Caní de São Benedito, lá do bairro de Fátima. O Ricardo, lá em São Bento, também. A Elzanira, lá da Aurora. Está todo mundo se encontrando por aqui. Um salto para Tiago, Garcia, é... Michael, Dedé, é... também Chica. É o pessoal já montando a barraca. Meus colegas também do Comércio Informal, é hora de montar a barraca. Boas ventas para vocês, aí no Comércio... Começa a informar. Ô, Thaísa, aí no Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu? Bom dia, bom dia para você. Como está a temperatura aí, hein, Thaísa? Manda me avisar aí, viu? Oi, Davidson, também está assistindo a gente lá em São Paulo. Obrigado, bom dia. Josuel, bom dia, Josuel, também. E Márcia também. Daqui a pouquinho tem mais salve para geral, que está acompanhando a gente aí pela Difusora TV, no Facebook e também no Instagram. São 6h16 agora. Olha, minha amiga, vamos falar de saúde. Eu sempre convido a senhora, porque causa uma preocupação. Você sabe que aí com esses tempos aí de pandemia, a gente precisa ter muito cuidado com a saúde, viu? Pois é. E é por isso que eu estou sempre falando para você e apresentando aqui a nova clínica. É, porque é a clínica popular, porque tem um preço onde você pode pagar. E outra coisa, você sabia que lá a filosofia é a seguinte? Olha, a prevenção continua sendo o maior remédio, viu? E tem promoções exclusivas com tomografia computadorizada do tórax com resultado em uma hora. Tudo, tudo por preço promocional. Não perca tempo, viu, senhora? Não perca tempo, não fique andando por aí, porque lá na nova clínica, a senhora pode realizar também a sua mamografia, ultrassonografia, raio-x, além de consulta com diversas especialidades médicas por preços populares de verdade. Exames laboratoriais. É, lá na nova clínica não tem esse negócio de você correr e levar o exame lá para o laboratório e depois pegar o resultado e trazer para o médico. Não, não, para. Lá na nova clínica é tudo no mesmo lugar. E além do conforto e comodidade para você chegar, já vou repetir aqui o endereço, mas lá você faz tudo, 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 realiza tudo no único lugar, viu? Conheça mais da nova clínica. Representa a nova clínica. A nova clínica, a sua clínica popular, acredita que o melhor remédio é a prevenção. Nova clínica. Exame de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x com preços promocionais. Além de consultas com diversas especialidades médicas, com preços populares de verdade. Nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro. Fones 3232-0549. WhatsApp 999-68-3875. É isso mesmo, você já sabe, não é, senhora? A nova clínica é ali perto da Praça Deodoro. Chegou ali na Praça Deodoro, entrou ali no canto da Caixa Econômica Federal, rua Rio Branco, viu? Rua Rio Branco, número 401 Centro. E outra coisa, viu? Pessoal com a comodidade, está parado de ônibus, fica bem em frente à nova clínica. Desceu do busão, caiu para dentro. Desceu do busão, caiu para dentro. É isso mesmo. E a senhora vai ligando agora. Oi, alô, bom dia, nova clínica. 32320549. A senhora pode ligar. 32320549. Bom dia, nova clínica. Eu preciso fazer a minha mamografia. Também preciso fazer a ultrassom. Aí está lá o pessoal para lhe atender de imediato. Mande o WhatsApp também, colega. 999683875. Olha, falando de saúde, porque saúde é coisa séria. Eu falo sempre para você. A nova clínica é o endereço certo, colega. Para a sua saúde e para a saúde da sua família também. É isso mesmo. Vai ligando, vai ligando. Vai ligando, vai ligando. Marque a consulta também para o seu marido. Ele precisa fazer um check-up, precisa fazer uns exames. Vai lá também, viu? Pois é. São seis e dezoito agora. Seis e dezoito. Olha, dois homens foram presos lá em Cururupu. Depois de terem assaltado a agência de Correio lá na cidade. O roubo ocorreu no início da tarde. Os dois acusados foram localizados logo em seguida. Não é? Eles tentavam escapar. Olha lá, polícia chegando firme. 25º batalhão da polícia militar do estado do Maranhão. Dois de moto. Entendeu? Eles foram dominados e presos por policiais do 25º batalhão da polícia militar do estado do Maranhão. A ação. Entendeu? A polícia apreendeu lá as armas que foram utilizadas na prática do crime. Também aparelho de telefone de celular na agência dos Correios lá em Cururupu. Eles foram levados para a delegacia. Olha lá, os aparelhos de telefone de celular, dinheiro que eles haviam roubado lá na agência dos Correios. Lá do município de Cururupu. Eu não entendi essa daí. Eles tentaram fugir pelo cais. Aí tinha que ter um barco. Entendeu? Correram lá para o cais. Aí, fim de linha. Olha, fim de linha. Quando chegaram lá no cais. Entendeu? Está lá só para ir embarcado. Só para ir pegar o barco. Aí pegaram o barco voltando para a delegacia. Convidado pelo pessoal do 25º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Estão dois lá no chão, lá enquadrado, bacana. Conforme manda todos os procedimentos de segurança e abordagem. Entendeu? A polícia tem treinado bastante isso aí. A polícia do Maranhão. Entendeu? Todos os procedimentos de enquadramento, abordagem. A casa caiu para esses dois aí. O chão ficou pequeno. Entendeu? Foram levados lá para a delegacia para ser autorizado em flagrante. A polícia agora está investigando, viu? Se esses dois aí, se eles não já vêm praticando assalto. De vez em quando aparecem uns assaltos ali naquela região. Nas agências dos Correios e também nas casas lotéricas. E agora estão sendo investigados para saber se eles já não vinham fazendo outros assaltos já em algum tempo. Olha, vamos falar agora da Dizal Consórcio? Pois é, porque a Dizal Consórcio está aniversariando, viu? Mas quem leva o presente é você. Está aqui o meu amigo Frank Maia. Bom dia, Frank. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maranhão. Bom dia, São Luís. Então, quem andar de carro zero é com a Dizal Consórcio. Consórcio que mais contempa no país. Com parcelismo a partir de R$ 403,00, você pode realizar... Realizar o seu sonho de andar de carro zero. E fala assim, Frank, eu não tenho dinheiro para dar o lance. A Dizal Consórcio está disponibilizando até 10% da casa de crédito para você ofertar o seu lance e não tem problema. Ligue agora. A gente está esperando. 988-510-161-984-0362-58. Dizal Consórcio é o consórcio que mais entrega carro no país. É isso mesmo. Faz certo, Frank Maia. Vamos lá. Homenagem da Dizal para você, porque está aniversariando, mas quem faz a festa é você. Vá lá. Música Perfeito, então, portanto, vamos lá, os telefones, o Frank Marcos 32 anos de credibilidade aniversariana, liga agora, 98851-061-98403-6258 É isso mesmo, vamos lá, meu irmão, bom trabalho lá, então, portanto, está aí Os meninos já estão indo para lá, o Frank Marcos, o pessoal tem toda uma equipe especializada, treinada para lhe atender E aí, você é quem vai levar o presente, com certeza, no aniversário da Dizal Consórcio É isso mesmo, viu? E olha, o soldado da polícia militar do estado do Maranhão Rosinaldo Alves dos Santos, filho, foi atingido com três tiros ao reagir a um assalto na manhã de ontem Lá no bairro da cidade operária O militar é lotado no sexto BPM Estava passando pelo local, quando observou os dois indivíduos Estava assaltando na parada de ontem, tinha um casal lá Olha pra você que fala mais alto, o cara quando é polícia, ele é polícia indo e voltando Ele tem o sangue de polícia nas veias Ele viu lá, por pouco ele podia ter perdido a vida dele Mas ele fala mais alto o dever de ser polícia Ele viu lá o casal num perrengue terrível Os caras metendo aquela pressão Metendo aquela pressão nas vítimas, na parada de ônibus, logo cedo O senhor acredita que isso aí foi logo às primeiras horas da manhã? Cinco e pouco da manhã O casal já lá e os caras com ferro na cara do casal E aí o policial, Rosinaldo, passou e acabou intervindo na situação Trocou bala, trocou tiro com os assaltantes Infelizmente, Rosinaldo foi atingido com um tiro no abdômen Levou mais um tiro em cada perna E foi socorrido, foi levado para o hospital Há informação de que um desses indivíduos lá na troca de tiro teria sido ferido Só que ele não deu entrada em nenhum dos hospitais da cidade Se ele foi baleado aí, ele procura um lugar, faz um curativo em casa Passa semente de urucu, amarra com um pano Rapaz, para não ir para o hospital, quem sabe que a polícia está lá na captura Não vai para o hospital O trabalhador morre, né? Você imagina, o trabalhador sofre um acidente, vai fazer um curativo em casa, morre Esses aí não Possivelmente, ele foi atingido Porque a polícia encontrou vestido de sangue lá também E aí não vai para o hospital A polícia fez buscas aí Não conseguiu localizar Ali é o centro nervoso, ali é perto do batalhão Ali é perto do... É muito audácio o cara fazer assalto ali de manhã cedo Porque ele sabe... Tem a feira, tem a delegacia, tem a UPA Tem até o padre, que a igreja é lá também Rapaz, olha aí A igreja está lá, o padre também Igreja São José Operário Tem o padre, tem a polícia, tem a padaria Tem o táxi, o mototáxi Tem a UPA, tem a polícia militar Tá rapaz, pelo amor de Deus E o cara vai assaltar Às cinco horas da manhã ele estava assaltando lá Meteu o bicho Entendeu? Aí o policial passando, né? É Tomara que ele se recupere Pela informação que eu tenho O Rosinaldo passa bem Estava consciente Até mesmo durante o momento em que ele foi socorrido Ele estava consciente E vai passar por essa Esse guerreiro Aí da polícia militar Do estado do Maranhão É pra você ficar atento Viu, coronel Wilmar? Com esses assaltos aí de manhã cedo Aí no entorno ali E principal mesmo Os caras vêm de moto E vão metendo sapato Nas pessoas que estão na parada É direto É direto São seis e vinte e cinco agora Seis e vinte e cinco Olha, senhora Vamos falar da show de bebê? Pois é Vamos falar da show de bebê, minha colega? Olha, você já sabe A show de bebê Aí você encontra tudo, tudo, tudo Lá na show de bebê Onde você pode encontrar, né? As ofertas, as novidades Tudo você encontra lá na show de bebê Olha, a senhora já sabe Tem a promoção, né? A promoção aí que vale para o mês de agosto O mês de agosto aí você já sabe Tem as promoções aí que você pode aproveitar É, tudo em novidade Você encontra lá na show de bebê Tem show de bebê? A senhora já sabe Tem show de bebê Ali na cidade operária Avenida principal da cidade operária E também lá na avenida Gerônimo de Albuquerque Ali na, ali na Coab Pertinho ali, bem pertinho Bem pertinho da maternidade Lá com esse período aí de distanciamento Mas você é atendido com todas as normas de segurança Se você quiser ir nas lojas físicas, viu? É, mas também você pode montar o quartinho do seu bebê Da sua criança e tudo Aí pelo Instagram, sabia? Arroba show de bebê SLZ Siga lá, show de bebê Lá no Instagram Além de oferecer os melhores preços É claro, você encontra tudo lá E para acompanhar a novidade da loja show de bebê Entre lá no Instagram que eu falei, né? E aí por lá mesmo A senhora pode montar o quartinho do seu filho Da sua filha Sempre dentro da melhor Da maior tranquilidade Lá você encontra a roupa Desde o período da gestação Pós-parto, infância Tudo, tudo para o seu menino Para a sua menina Tudo, tudo para o seu pequenino E se a senhora pode fazer Até sem sair de casa Viu, colega? Economia e produtos de qualidade Você só encontra na loja show de bebê Visite a página da loja Que eu falei para você Que é Arroba show de bebê SLZ E lembrando que as lojas físicas Como eu já falei Tem ali na avenida principal da cidade operária E tem show de bebê também Na avenida Jerônimo de Albuquerque Ali na Coab Cuidado e carinho para a mamãe Para o seu filho Só na loja Show de bebê Show de bebê Essa loja é show, neném Perfeito Compareça por lá Viu, senhora Se quiser ir nas lojas físicas também Tem todo o cuidado De higienização também De distanciamento Viu? E em São Mateus Um homem foi conduzido Para a delegacia Acusado De pegar a criancinha de dois anos Sapecar um beijo de língua Rapaz Uma criança de dois anos Criança na porta de casa Viu? O próprio pai flagrou O pai teve muito sangue frio Não sei como é que o outro pai Poderia ter reagido Viu? É O pai da criança conta os detalhes Disso aí, rapaz Lá em São Mateus Contou ao repórter Raí Lima Olha lá Acompanhe Tá na lente Emanuel Cândido Alves Foi conduzido Para a delegacia de polícia Da cidade de Bacabal Por uma guarnição Da polícia militar Da cidade de São Mateus No Maranhão Emanuel É acusado De ter Beijado Uma criança De dois anos E quatro meses Que estava citado na porta Beijado na boca E quando o pai Da criança chegou Olhou ele Beijando a criança Na boca Imediatamente Jogou a moto no chão E partiu Para cima do Emanuel Na hora eu vi tudinho Peguei ele de fraga Estavam os vizinhos Na área lá sentado Que estava meu sobrinho brincando Minha cunhada estava lá também E as pessoas que estavam lá próximas Viram ele beijando na boca? Não ouvi Mas tem uma que Conversei com minha mulher Neste estande aqui Ela disse que Com mais dela ter um bar Cuida de um bar Na hora ela viu também Essa vergonha Dei ele beijando na boca? Dei, isso Só que essa aí Eu fiquei sabendo agora Neste estande Mas no momento que você chegou Tinha essa bicicleta lá Ou as crianças Estavam brincando na porta? Não tem bicicleta Minha menina não está Minha menina de dois anos Não está andando de bicicleta lá A versão é dele Mas estava na porta Brincando? Estava brincando Com meu sobrinho Que é o primo dela Brincando lá Os dois Brincando E eles relatam o que Essas crianças Outras crianças? Rapaz Só os dois mesmo Que estavam lá E os adultos E os adultos Não viram E os pessoal viram tudo Lá na porta Não fizeram nada? Só viram na hora Porque eu corri Corri em cima dele E comecei a espancar E já que ela viu Por que ela não comunica? O pai Para comunicar Só se Ela não podia sair do balé Para ir lá também Porque tinha movimento lá Esse movimento era dentro E os pessoal não viram Se tiver acontecido isso É lamentável É lamentável a situação Realmente é O pai da criancinha De dois anos E quatro meses E o Manel Como ele é conhecido lá Como o Manel Ele vai Foi apresentado Aqui na delegacia E será ouvido Pelo delegado De plantão Repórter Rai Lima Para TV Difusora É isso mesmo Rai Lima Pois é Rapaz O senhor acredita Olha esse moço aí O pai dessa criança É muito frio Tem até a palavra dele Contando essa história Não é todo pai Que teria essa calma Que ele teve De chamar a polícia Pegar o cara E chamar a polícia Esse tal De ser o Manel Aí Agora ele está preso Está lá na cadeia E agora Por que ele não vai Beijar de língua Os presos Gosta de um beijo de língua Ao invés de estar Beijando a criancinha Na rua E nós temos dois anos Rapaz Vai beijar os presos De língua Faz tempo que ele não Ó Faz tempo que o preso Desse não dá uma beijoca Vai lá Beijo Beijo na boca de língua Do preso Pronto Não gosta de beijo Pois é Coisa de beijo Está aí Olha 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 meu amigo Olha meu amigo O varejão do sul Você já sabe Atenção Você aí do interior do estado A varejão do sul É a loja onde você compra A mais barata da cidade Não tem outra Não tem outra Lá você encontra Tudo Tudo mesmo Que você precisa Aí para sua casa Ficar muito bonita Viu minha colega É Sua casa vai ficar Um show Varejão do sul Varejão do sul Varejão do sul Tem tudo em roupa masculina Feminina Tudo para novinha Pois é Tem jogo de cama Cortina Capa para sofá Toalha Mosquiteiro É isso mesmo Tudo para cama Mesa e banho Sempre com o preço Que você pode pagar Viu E vende no atacado E vende também no varejo Lá no varejão do sul Toalha de banho 11 reais e 99 centavos Tapetes a partir 19 reais e 99 centavos Varão para cortina 14 reais e 99 centavos Coxa de casal 19 reais e 99 centavos Toalha de mão Só 1 real e 99 centavos Você que é aí Do interior do estado Viu e compra em grande quantidade Olha Tem um preço todo especial Para você lá no varejão do sul Você vem Vem É Venha Aqui o varejão do sul É aqui na rua grande no centro Lá você pode comprar Em grande quantidade Você compra no varejo E compra no atacado Também com um preço todo especial Porque O varejão do sul É a loja onde você É compra mais barato na cidade É aqui na rua grande no centro Aproveito você que Vem do interior aí Compra em grande quantidade Para revender Para geral Tem para o novinho Tem para a novinha Entendeu Tem para todo mundo A senhora vai sair de lá Se sentir na top das galáxias Quando a senhora vai passar na rua A senhora fica só Ouvindo os comentários na esquina Meu Deus Ela está chique demais Entendeu Nossa senhora não foi casada Pois é Pois é Exatamente Viu São seis São seis e trinta e três agora E no próximo bloco Você vai ver Olha o marido enciumado Suspeitou de traição Aí foi para casa Tem uns que Querem matar a mulher Querem matar a mulher Esse aí não Ele foi e tocou fogo em tudo em casa Tocou fogo na casa da mulher Rapaz Aguardo um instante só Eu volto já É o bandeirador que você está acompanhando ao vivo São seis e trinta e seis Muito obrigado Pessoal Lá da feira também Lá do Da Mauro Fecuri Bom dia também Vê que estão cobrando aqui Que eu não falei da Mauro Fecuri Viu Um abraço Um abraço para vocês Qualquer hora eu vou flagrar vocês aí nos bastidores Aqui na produção Mostrar a vocês aí o que vocês ficam fazendo Viu Estou preparando uma para vocês aí São seis e trinta e seis E olha lá em Coroatá Depois de uma briga com a esposa Com a mulher O homem acabou tocando fogo na casa Você acredita? Tocou fogo em tudo A mulher perdeu tudo Olha lá Acompanhe a reportagem aqui de Pacheco Filho Confusão E muita confusão E dessa vez Marido discute com a mulher E taca fogo na casa Muito fogo Vou meter fogo nessa casa agora Foi isso que aconteceu? Foi Ele saiu A gente nem discutiu Aí ele saiu para o trabalho Aí eu vim para cá Para onde meu pai Aí quando eu cheguei Ele já estava no bar Mas ele não estava a beber Aí ele chegou Eu estava na casa dela aqui Aí ele chegou Começou a tocar fogo na casa Queimou tudo Queimou tudo Tudo Ele estava bem doido Cheio da cachaça Mas acho que não estava não Primeiramente vocês discutiram Ele discutiu Não discutimos não Mas ele chegou Porque ele está um certo assim Quando ele Ele é violento demais Ele é muito violento Aí eu estava Ia completar dois anos Que eu estava morando com ele Mas sempre ele fazia isso O que foi que você não perdeu tanto? Foi tudo de móvel Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha Eu estou com as fichas Tudo aqui que eu comprei A senhora tem foto Dessa casa queimada? Tem não Pois é bom você bater foto Porque tudo tem que provar Porque a justiça vai perguntar Cadê as fotos? Eu não tenho celular Só a família dele que mora lá Mas ninguém fez isso Ah no interior A senhora nunca tinha feito A denúncia contra ele? Nunca É a primeira denúncia? A primeira Ele passou dos limites Será aventurando esse camarada Há dois anos? Dois anos Dois anos de muito sofrimento De muito É amigos do programa Cabe a justiça Ouvir ela agora Chamar ele aqui E ele pagar pelos atos Que ele cometeu Segundo ela queimou tudo Meu, meu filho Tudo Olha aí Confusão, cara Aqui na delegacia De polícia De Coruatá Pois é Olha Pelo semblante Dessa moça aí O estado em que ela se apresenta Ela vem sofrendo Há muito tempo Essa senhora aí Agora que ela foi Denunciar ele Porque ela viu Que agora Ele pode até matá-la Loco Ele tocou fogo na casa E aí depois Já parte para a agressão Física que acaba matando a mulher Você vê que ela está oprimida Né Pelo semblante da moça Parece que É um sofrimento Que ela já vem passando Nesse relacionamento Que cerca de dois anos Olha Denuncie, viu Se não passar por essas situações assim Denuncie Quanto é tempo Denuncie mesmo 180 190 O disco 100 Também Que não falta ferramenta Baixa no Android Do seu celular Não é Salve Maria Também O Salve Maria Você se salva aí E é denuncie Meu colega Não deixe passar batido Não deixe passar batido É porque é a sua vida Que está em jogo Olha Eu quero fazer uma pergunta A propósito Eu quero fazer uma pergunta Para a senhora É Quem gosta de envelhecer? É Verdade Ninguém 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 mesmo Agora só Minha colega Com o passar dos anos É natural Nossa pele vai perdendo A elasticidade Começam a surgir As rugas A flacidez Por isso É que a senhora Precisa fazer Uma reposição imediata Viu É Imediata de colágeno É Para manter a sua pele Sempre jovem Os colágenos Existentes aí Da sua grande maioria Eles são aqueles colágenos Em pó Né E além de não serem práticos Eles são também Difícil de preparar E o pior de tudo Sabor horrível Sabor horrível Pensando nisso Sabe A tecnologia alemã Associada A cosmética francesa Desenvolveram fixaderme Esse é bom Fixaderme Fixaderme É uma inovação Né É Na renovação E reposição do colágeno Fixaderme É a primeira goma Viu senhora Mastigável De colágeno Verissol Do mercado E que é O melhor e único colágeno Enriquecido com Coezima Q10 Que é vitamina C E Que potencializa E muito A absorção Do colágeno Ajudando assim A prevenir O envelhecimento Da pele Fixaderme São deliciosas Gomas Mastigáveis Sem açúcar Viu Sem açúcar Que podem ser consumidos De forma prática Em qualquer lugar Onde a senhora está Está no elevador Está no onde Né É em qualquer lugar Não tem dificuldade não É forma prática Em qualquer lugar Fixaderme Por não conter açúcar É também recomendado Para os diabéticos Viu Colágeno em pó Isso é coisa do passado Minha gente Agora Você pode contar Com fixaderme Fixaderme É o seu novo jeito De fazer a reposição De colágeno Experimente fixaderme Você vai se surpreender Viu colega Com os resultados Fixaderme É a sua pele nova De novo De novo Dê essa chance Para a sua fachada Para melhorar Pois é Dê essa chance Aí Pelo amor de Deus São 6,40 6,42 E olha lá Na região dos cocais Aumentou A incidência De queimadas As margens Um perigo Viu As margens Da BR-316 A maioria Dos focos São resultado De ações criminosas O que é pior Olha lá Acompanhe Está na lente Nesse período seco É comum Se perceber Focos de incêndio Como este Um perigo Para quem vive Na estrada Como o caminhoneiro Alan Que dirige Pelas Berges Do Brasil Há 37 anos Ele disse Que já presenciou Diversos acidentes Por causa da fumaça Que prejudica A visibilidade Do condutor Animal saindo De dentro do mato Com medo do fogo Fumaça Às vezes a gente para Porque a fumaça Não tem condições De você atravessar A cortina de fumaça O Antônio Que é motorista Acredita que grande Parte das queimadas Poderiam ser evitadas Falta de prevenção No tempo Que é para se prevenir Ajeitar As belestades Limpar tudo No tempo certo Bota fogo Aí invita de outro Vim botar E queimar o mundo todo Como forma de evitar Acidentes A Polícia Rodoviária Federal Dá algumas orientações Aos motoristas Para os condutores Ao presenciarem Uma queimada À margem da BR Que esteja produzindo Muita fumaça A ponto de obstruir A visão Não tentar Ultrapassar a fumaça Mas buscar um local seguro Até que aquele fogo Seja contido E a fumaça Seja dissipada Permitindo novamente A visão da rodovia Outra orientação Da PRF É que os condutores Evitem o descarte De materiais Como plástico Ou vidro Ao longo da rodovia Ou pitucas De cigarro Como esta Que em contato Com a vegetação seca Podem provocar incêndios De grandes proporções Além disso Reforça que a prática De queimadas Ao longo de rodovias É crime E pode resultar Em prisão Caso alguém Seja flagrado Nesse tipo de atitude Será conduzido E os procedimentos Cabíveis serão tomados Pois é Um crime Isso aí E que coloca Em risco A vida das pessoas Que precisam utilizar Essas rodovias Como no caso A BR-316 Como disse A minha colega Até a bituca O cara joga Pela janela do carro A tal da bituca E o estrago é grande Viu? É isso mesmo Olha gente Atenção O recado hoje Vai para os nossos Colegas Motoristas de aplicativo Please É com vocês mesmo Que eu quero falar Oi motorista de aplicativo Meu colega Olha Pessoal Chegou a São Luís A YetGo Aplicativo De mobilidade urbana Com o DNA Esse tem o DNA Totalmente brasileiro Totalmente brasileiro Viu? É Não tem ideia É todo nosso YetGo A YetGo Está chegando com tudo Viu? Uma super vantagem Quer saber qual? Os motoristas cadastrados Terão isenção de taxa É isso mesmo 100% do valor da corrida Fica para você Ora Ora Para se cadastrar É só baixar o aplicativo Viu meu colega? Aí no Play Store App Store Informe os seus dados E pronto É Já pode começar É fácil Rápido Simples Aí já pode começar a rodar Depois você informar Seus dados Aí tudo No aplicativo Pronto Pode começar a rodar Suporte para o motorista Do YetGo Olha DDD 011 937 06 865 Vou repetir DDD 011 Para você que quer se cadastrar Hoje mesmo No YetGo Ó 011 937 06 8651 Conheça mais Sobre aplicativo Lá no site www.yetgo.com.br E siga também no Instagram Arroba YetGo BR Perfeito Você está esperando o que mesmo Vai logo Se cadastrar Vai logo Olha O motorista foi preso Lá em Carutapera O mototaxista foi preso Lá em Carutapera Suspeita de receptação Na casa dele foram encontrados Vários aparelhos Ter o celular roubado Segundo a investigação O homem que também é técnico em eletrônica Ele recebe Rapaz Ai inferno Patecão Recebia os celulares roubados Ele desmontava E revendia Fazendo a entrega na moto Que ele pilotava Por meio de uma denúncia Uma das vítimas De uma das vítimas A polícia chegou até o local E chegou até o suspeito Esse indivíduo aí Rapaz Olha lá Ele tinha conhecimento De eletrônica Ele modificava Usava aparelhos Já fazia o outro Misturava as peças Passava peças de um para o outro Rapaz Tu acredita? E aí vendia E ele mesmo fazia a entrega Ele mesmo fazia a entrega A entrega da roubada Ele fazia o celular E é claro que tinha alguém Que roubava o celular Para levar para ele Viu? A polícia está Está trabalhando aí Na investigação Olha Você que está atolado aí Nas dívidas Aí o negócio está difícil Viu? O negócio não está fácil O negócio não está fácil Você olha para um lado Olha para o outro Olha Mas quem sabe a solução A solução esteja aqui Viu? É Para você que está precisando Quitar as suas dívidas Fazer aquele investimento Só a Gold Credit Tem para você Empréstimo no cartão de crédito Rápido Fácil E também sem burocracia É dinheiro na mão Pai Você pega 5 mil Aí paga em 12 vezes De 569 reais A 90 centavos Pegou 10 mil Aí você paga Em 12 vezes De 1 mil e 50 reais Não é? Empréstimo em qualquer valor Lá na Gold Credit Não tem isso não Você que diz o valor É E aí você tem dinheiro Na hora Sem burocracia Promoção Você já sabe Tem promoção Por tempo indeterminado lá Oferta especial para você Viu? Lá da Gold Credit Lá eles aceitam os cartões Inclusive o Credit Shop Viu senhora? Dá para a senhora também Viu? Com aquela promoção diferenciada Consulte também As condições de crédito Para o cheque E também para o carnê Que você pode fazer Em um dos dois No cheque e no carnê também Além do cartão de crédito Viu? É Ligue agora mesmo Que tal você fazer uma simulação De quanto você está precisando De quanto você vai pagar É fácil Faça uma simulação Sem compromisso 98992-127145 É o WhatsApp E também O 98992-12578 Tem Gold Credit aqui no centro? Tem Tem Gold Credit lá na Coab? Tem Então Gold Credit É você com dinheiro na mão? Sempre 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 É isso mesmo Oi Sandra Aí no Paraná Pedro Melo lá em Pinheiro Bom dia Oi Marlon Marlon lá do São Cristóvão também Bom dia para você Edivan lá de Urutaí Em Goiás Ouço Tudo bem? Lá em Goiás Bom dia Bom dia Bom dia para você Viu? É Olha gente O dia dos pais passou Mas as ofertas da Noroeste Continuem Você pode presenciar seu pai todos os dias Afinal de contas ele merece Ou não merece? Claro Ele merece todo dia Então aproveite Porque as ofertas lá da Noroeste Lá de Caxias Elas continuam Aí para você presentear o seu pai Na região dos cocais Representa a Noroeste O dia dos pais Para cada estilo de pai A Noroeste tem um presente cheio de estilo Para os mais clássicos Camisas em tecido Ternos e sapatos Para os mais casuais e descolados Sapa-tênis Camisas e bermudas incríveis Se ele faz o tipo esportista Grandes lançamentos em tênis E moda esportiva em geral E para os pais que não gostam de se atrasar E vivem conectados com a família Temos relógios e celulares Tudo parcelado Tem até 10 vezes no seu cartão Noroeste Dia dos pais Noroeste É isso mesmo As promoções continuam valendo para você Lá na Noroeste Lá de Caxias Um abraço a todos vocês Aí na região dos cocais Bom dia Bom dia também A Erika está assistindo a gente Lá no Maiobão Bom dia para você E no próximo bloco você vai ver Suspeito de praticar homicídio É preso Na cidade olímpica Ele matou gente aqui Foi lá para o Distrito Federal Matou gente E já estava aqui de novo Rapaz Eu volto já Bom dia para a Pamela E o seu esposo aí na estrada da mata Também o Adriano Costa Lá do Paraná Olha gente Vamos falar de um assunto Que ainda gera muitas dúvidas A poda de árvores Com galhos próximos ou em contato com a rede elétrica Nesses casos Jamais tente podar árvore você mesmo É um perigo Porque para podar árvores é preciso obedecer as regras de distância e de segurança para a rede elétrica Ter um treinamento adequado Ter um treinamento adequado Os equipamentos de proteção Autorização para podar E juntamente as autoridades públicas e privadas Viu? A prefeitura é responsável pela poda de árvores da cidade E você só deve comunicar a Equatorial Nos seguintes casos Nos seguintes casos Quando os galhos das árvores estiverem em contato com a rede de energia Quando os galhos ou a própria queda da árvore causou curto-circuito Interrupção de energia Ou rompimento dos cabos Tome cuidado, viu? Tome cuidado Faça a sua parte A maior ligação é com a sua segurança E com a vida, viu? Essa é uma orientação da Equatorial Energia Faça isso para a sua própria segurança E a Polícia Civil do Distrito Federal Com apoio da Polícia Civil do Maranhão Cumpriu mandado de prisão temporária em desfavor de um homicida Segundo as investigações Segundo as investigações Ele tem mandado de prisão temporária E foi decretado aí pela justiça Segundo os investigadores Esse indivíduo aí Ele seria responsável em 2019 Ele seria responsável por um crime de homicídio que ocorreu lá em Viana E depois ele fugiu daqui Depois de ter praticado esse crime lá em Viana Ele fugiu daqui e foi para Brasília, no Distrito Federal E lá De acordo com a polícia Ele acabou praticando outro crime Matou uma outra pessoa também Lá em Brasília E já estava aqui de novo na Cidade Olímpica Quando agora foi cumprido O mandado de prisão É contra esse indivíduo aí Que agora vai responder Não só pelos crimes que ele praticou aqui Mas também responder pelo crime que ele praticou Lá em Brasília Lá no Distrito Federal São 6,56 agora Olha, vamos falar de novo da nova clínica, minha amiga É porque a nova clínica Você já sabe, é a clínica popular E lá eles acreditam que o melhor remédio é a prevenção E aí tem promoção exclusiva Tomografia computadorizada do TORES Com resultado em uma hora Preços promocionais Não perca tempo Lá tem mamografia digital Ultrassonografia, raio-x Além de consulta de diversas especialidades médicas Com preços populares de verdade Exames laboratoriais Tudo em um só lugar Você encontra tudo lá na nova clínica Olha lá Representa a nova clínica A nova clínica A sua clínica popular Acredita que o melhor remédio é a prevenção Nova clínica Exame de mamografia Tomografia Ultrassonografia E raio-x Com preços promocionais Além de consultas com diversas especialidades médicas Com preços populares de verdade Nova clínica Rua Rio Branco Quatrocentos e um centro Fones Três dois três dois Zero cinco quatro nove WhatsApp Nove 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 meia oito Três oito sete cinco É isso mesmo Então a senhora já sabe A senhora pode ligar O endereço é fácil Ali nas imediações Ali da Praça Deodoro Desceu ali Na Praça Deodoro Dobrou ali no canto da Caixa Econômica Federal Se você quiser Até na porta também Tem um ponto de ônibus A parada é lá na porta Na rua Rio Branco Quatrocentos e um centro E os telefones a senhora já sabe Três dois três dois Zero cinco quatro nove A senhora liga Bom dia Nova clínica A sua disposição A moça lá lhe atende muito bem São pessoas treinadas Para lhe atender E aí você já marca A sua ultrassom Marca também A sua mamografia E marca também a consulta Para todo mundo aí Da sua casa Pelo WhatsApp 999-68-3875 É isso mesmo gente A nova clínica É o endereço da sua saúde E da sua família Também Também Obrigado Lucas Está assistindo a gente Lá em Pindoval É Miranda do Norte Obrigado também Ao Rafael Motorista de caminhão Está no posto aqui Esperando carregar No porto do Itaqui Está no Cajueiro Posto do Cajueiro Ali na BR-135 Boa viagem irmão Para você Vai para a Balsa Região Sul do Estado Obrigado Bom dia Boa viagem Tá Tá Obrigado também Ao Rogério Está assistindo a gente também Lá em Itapecuru Mirim Obrigado Bom dia Bom dia para você E também a Deusa Lá em São Mateus Também Está vendo a gente Muito obrigado A todos vocês aí também Pelo Difusora TV Vocês que estão sempre nos acompanhando Valeu pessoal Assistam a seguir O Bom Dia Maranhão Partiu Geral Música 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 Música